E aí pessoal, beleza? É o seguinte meu, eu vou fazer mais um gameplay hoje do Battlefield 4 Só que hoje eu vou usar um outro programa Que no caso é o PlayCloud Versão número 5 Esse programinha aqui, além de salvar, ele vai monitorar também várias coisas Ele tem suporte a webcam Aqui no caso, olha, o meu vídeo também No meu vídeo no tempo real, né? Na parte de cima Ele suporte ao TeamSpeak Só que como eu não tô conectado ao TeamSpeak Ele não vai mostrar o servidor, ele não vai mostrar quem tá conectado Ou ao mesmo comigo, no chat, né? E também ele tem... Você pode customizar ele Colocar um textinho No caso eu coloquei o meu nome aqui em cima, né? O meu nick, né? Pra ser criminal e tal Fica ócio Aí é... Depois ele monitora a CPU A GPU Velocidade do fan Temperatura, o load Também tem o arquivo que eu tô gerando, né? O tamanho que ele tá ficando, no caso, né? Olha o cara aqui atrás, ó Errei o cara, ele escapou do meu... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O cara vira um peiro aqui dentro, meu Olha o cara ali, ó Ah, não é o manequim O tamanho que tá gerando, né? Um minuto e meio já deu 800 MB e tal, né? Esse programinha aqui tem a versão free, né? Só que a versão free é um pouco mais ilimitada Inclusive, quando você usar o free, ele vai aparecer o... O logo da... Desse play clown aqui e tal, né? Se você quiser... Uma versão um pouco mais ensinada Aliás, desculpa Se você quiser uma versão um pouco mais refinada Você vai ter que comprar ela Isso foi no caso que eu peguei, né? Eu comprei uma licença pra mim, né? São duas licenças Uma um pouco melhor e uma um pouco standard, né? Eu peguei a mais básica Ih, já vai acabar já, meu? Tão rápido assim? Atividade Só temos que eliminar mais cinco Ele é um pouco pesado Quer dizer, então se você for... Acabou Perdemos Quer dizer que se você for, tipo, gravar alguma coisa Você tem que ter uma máquina boa pra gravar, né? Eu tô usando, no caso, um... Um crossfire de R9-290X E ele consome bem, hein? Tem outras opções pra você gravar, lógico, né? O mais leve mesmo, eu acho, é o After Banner Só que, infelizmente, ele ainda não tá compatível 100% compatível com o Battlefield 4 Na versão 64-bit, né? Você tem que fazer uma... Tipo, dar uma modificada no After Banner Pra poder... Gravar Mas eu não sei se funciona Eu dei uma olhada na internet, né? E procurando Eu acabei achando esse programa aí Esse PlayCloud, né? Então eu tô usando ele agora Eu sei que agora ele é compatível com o Battlefield Aliás, com todos os jogos que eu usei E eu tô gostando dele Agora vamos brincar um pouco Mais uma partida, né? Pra mostrar como é que fica A gravação também, né? Olha, a temperatura da... A AMD tá em 92 0% de load O 0 tá o RPM Porque não suporta AMD É só NVIDIA E no momento 1GB De memória Ele tá consumindo, né? Em rosa é a... Minha CPU São 12 cores, né? Uma CPU Com 6 cores e HT Embaixo é o tempo de gravação 4 minutos e um pouquinho E quase 2GB de tamanho do arquivo, né? Começar a tentar ganhar aqui Porque eu tô só levando um fumo, meu Eu acho que eu não tô usando uma arma legal pra isso, né, meu? Tô usando uma 12 A coisa agora... Opa Primeiro inimigo morto Vamos pegar o resto, campeão Tá traduzido agora no Battlefield O Vanderlei me descolou essa tradução Tá bem da hora a tradução, né, meu? Ah, que é isso, meu? Tá bem da hora a tradução Inclusive tem legenda, né? O negócio tá show de bola Você tá facendo Vamos reagir, vamos! Aê! Vamos reagir, vamos! Tratar os campers, né, meu? Esse cara gosta de ficar bem nos campers aqui Um lugar que tem bastante visão Vou pegar neguinho que nem eu correndo Olha o cara que é É, eu acho que essa arma não é boa Pra esse tipo de cenário, hein? Renar, eu vou pegar elas Vou pegar aqui Escuta, estamos perdendo Vamos dar um jeito nisso É campe dos dois lados, eu falo dos caras, mas no meu time também eu vou te falar, é meu? É campe pra cacete, meu Ah, sem chance, olha Correndo direto, meu Nossa, olha quantas malas eu tenho que dar no cara, meu Ah, que isso A qualidade do jogo tá no máximo, né, meu O nome você tá com menos do que isso, pô, é um crossfire de 290x Virei mesmo um bagulho aqui pra mim É, deu uma melhorada, né, meu É questão da arma, né Aqui não é bom jogar de 12 não, porque 12 é mais pra corpo a corpo E aqui como é um mapa meio aberto Meu neguinho Dá uma vantagem, né, meu Tem outra coisa também, eu não abri quase nada de arma Vamos trabalhar também, né, pra abrir as armas aí Inclusive pegar o C4, que é o que eu prefiro mesmo, né Agora vamos pegar os caras por trás, cadê o cara? Tem um cara atirando aqui, cadê ele? Pô, cadê o cara? Que da hora, os caras ficam todos mocosados nos campos aí Dentro dos lugares, né Opa, tem um cara aqui Olha lá, olha lá Precisamos de você na luta Volta já pra cá Ai, me carrega, carrega, carrega Temos que reagir, perdemos a liderança Porra, tá bom, meu Fiquei positivão Então vamos, temos que se adequar ao cenário também, né, meu Beleza, mais cinco dos nossos no chão e acabou pra gente, galera Acabou geral Acabou geral, é isso aí, acabou geral Perdemos Perdemos Tem muito ainda que subir, ó Estou no level 13 ainda Tá bom, no meu time eu fiquei em segundo Só tem noob só, meu Bom, esse mapa aqui eu gosto dele Só que eu, tipo, no caso eu gosto de jogar com um veículo, né Beleza, pessoal Estamos na frente Vamos fazer O negócio é funkear os caras Opa, aqui, ó Opa, aqui, ó É, bagulho na cabeça É, bagulho na cabeça É, bagulho na cabeça Que adianta? Matar um e morrer Feliz, estamos na frente só não podemos vacilar Bora acabar com eles. Sai, sai aqui não. Sai, sai aqui. Porra, não bloqueia não, mano. Não vou nem jogar munição pra vocês. Fala um neguinho bloquear, sabe? Ai, não dá, né? Tá bom. Positivo, né? Eu não poderia ficar negativo. É um pouquinho pesado, né, meu? Quando a gente grava o gameplay com esse programa aqui. Mas não atrapalha tanto, não. Cara, se eu tivesse com uma M5K aqui... Não sei nem se tem nesse jogo, mas se eu tivesse, meu... Eu ia fazer esse estrago danado. Tá beleza, galera? Acho que é isso aí, meu. O gameplay tá feito. Não sei pra vocês o novo programa de... Que eu tô usando. Que a partir de agora eu vou usar, né? Que é o PlayCloud. Versão número 5. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E tipo, se alguém tiver interessado, passa no site lá. Baixa a versão gratuita. Testa, vê se gosta ou não. E se, tipo, se interessar, compra lá, né? Meu, eu paguei 27 dólares. Não achei caro. Mas... Tá bom, né?